Olá pessoal, você que tem uma impressora ou quer comprar um transformador, mas você está na dúvida de qual transformador comprar, eu vou ensinar para vocês aqui, tá? Todo equipamento ele vai mostrar quantos watts que ele é, tá vendo aqui ó, tá mostrando que é 420 watts. Nesse caso aí, se ele não mostrar o pico, você tem que multiplicar por 3, né? Vamos vir aqui para a tabela, ó. Essa é a tabela universal, tá pessoal? Vamos supor que o seu equipamento lá é igual esse transformador aí ó, esse motor que eu te mostrei, 420, você multiplica por 3 para você saber a potência, né? No caso 420 vezes 3 vai dar 1260, aí você pega aqui ó, vê a potência 1260, tá? Entra aqui ó, aí você tem que usar um de 2000 VA. Vamos supor que o seu já mostre o pico, ó, 1000 watts de pico, aí você vem para cá ó, de 700 a 1050, você tem que usar um transformador de 1500 VA, entendeu? E o transformador aparece aqui ó, a tabela, o VA, tá bom pessoal? Deixar essa dica aí para você escolher o seu transformador. Deixar essa dica aí Deixar essa dica aí